Então, as Perles Negras, três jovens de 16 e 17 anos, é isso? Três negras, três meninas de 17 e 18 anos, né? Sim, bem novinhas, a Jennifer tem 17 anos e a Alice tem 18 anos. Então, sim, nós somos muito jovens, a Jennifer tem 17 anos, eu também, e a Alice tem 18 anos. Ok! Então, vocês vivem em todos os três rios de Janeiro, vocês se encontram lá? Vocês todos moram lá no Rio de Janeiro, vocês se encontram lá? Sim, moramos no Vidigal, no Rio de Janeiro, uma comunidade do Rio de Janeiro na zona sul. Desde pequenininhas, fomos nascidas e criadas lá no Morro do Vidigal. Nós nos conhecemos a partir do Teatro Nós do Morro, onde temos aula de teatro, de rap, de dança, de cinema. E desde então, nós nos conhecemos de lá desde pequenininhas. Então, sim, elas se encontram lá no Rio, elas vivem na favela de Rio de la zona sul, que se chama Vidigal, em que elas se encontram lá no Rio de Janeiro, em que elas se encontram lá no Rio de Janeiro, em que as atelias de artes que desenvolvem o artes da comunidade, na favela. Então, é o arte da comunidade, então é o art da favela, que são atelias desenvolvidos em cima da favela. E elas se encontram nas atelias lá, e é a partir desse momento que elas se tornaram muito, muito amigas. Sim, porque eu pensava que vocês faziam do teatro à época. E vocês fizeram teatro nessa época? Sim, fazemos. Nós do Morro há nove anos, às três. E desde então nos conhecemos, mas ainda fazemos teatro, somos atrizes e cantoras. Nós já participamos de séries, de novelas também da TV Rede Globo, como Subúrbia, meu pedacinho de chão, já participamos de uma série também da Multishow, que é do Amor. A gente sempre trabalha com esse lado de atrizes também, que é da TV, essas coisas. A gente faz as duas coisas, que é cantar e atuar também. Então, elas fizeram no teatro, elas ont feito um cor, elas ont começado isso a nove anos, à l'âge de nove anos. E para elas, é muito importante essa parte de chão, teatro e acting, que elas tentam praticar muito. São duas coisas muito importantes para elas. Elas continuam de fazer, e também elas estão jogando, todas as três, em diversas séries de novelas brasileiras, que passam à a televisão principal do Brasil, que se chama TV Globo. E então, o aspecto acting, o aspecto teatro, o aspecto corporal, é muito importante para elas. E é algo que elas continuam de praticar através da TV. Gênial, tudo a fait genial. Porque eu, pessoalmente, eu comecei o teatro há um ano, e isso me ajudou muito muito. Mas, pessoalmente, além do técnico, isso me deu muito de outras vozes, e quase a pensar outra coisa. Ele falou que ele também faz teatro desde um ano, e ele falou que, em cima do lado técnico do teatro, o teatro, sabe, enricou ele. Deu uma energia positiva e diferente, uma energia nova. Em cima, sabe, do lado técnico só do teatro. E uma riqueza diferente. O que é que posso contar para vocês? Você é... Excuse-moi, eu lio minhas fichas. Ele falou desculpa, estou lendo as fichas, as folhas. Então, você tem um diretor, uma espécie de manager, que se chama Kayan Osman. Então, como é que você encontrou esse homem-lá? Como você encontrou o manager, sabe, aquele que produziu vocês? Como você encontrou o produtor? Bom, conhecemos o Ian em um show nosso, que foi no Saral do Alemão. Foi numa comunidade também do Rio de Janeiro. Tivemos uma apresentação lá, e quando acabou o show, o Ian veio tentando se comunicar com a gente. E aqui de Londres, o Ian de Londres. E quando acabou o show, ele tentou falar com a gente, só que a gente não entendia o que ele falava, porque ele falava inglês. Então, a gente estava, gente, quem é esse louco que está tentando falar com a gente? Mas aí, ele tinha uma tradutora, e conseguiu falar com a Jack Brown, que é a nossa produtora musical. E ele marcou com ela, pra poder gravar algumas músicas nossas, porque ele estava hospedado num prédio, num apartamento, lá no Vidigal, na nossa comunidade. E nesse dia, a gente não estava levando fé, a gente pensava aquele qualquer outro cara que, enfim, quisesse gravar umas músicas, mas que não era sério. Acabou que quando chegamos lá, ele gravou umas 5, 7 músicas nossas, e voltou pro país dele, que é Londres. Depois de um ano, eles gravaram um videoclipe, ele e o David, que é o nosso produtor instrumental. Fizeram um vídeo no Youtube, falando que queriam trabalhar com a gente, queriam produzir a gente. E depois de um ano, eles foram pro Rio de Janeiro, foram pro Vidigal e produziram o nosso videoclipe, que foi o primeiro que estourou, que foi pensando em você. Em fato, eles fizeram um concerto em uma favela de Rio, durante o qual o produtor eles a reparar. Então, ele ia discutir com elas, apenas depois do concerto. Mas ele tinha um problema de entendimento e de compreensão, pois elas não falam inglês e que o produtor não falam português. Então, eles fizeram uma tradução e também a sua produtora brasileira, que se chama Jacqui Brown. Então, a partir desse momento, eles poderiam ouvir. Ele disse que ele estava muito interessado por sua música e que ele levou um apartamento no Vidigal, então, na sua favela. Eles poderiam conversar um pouco sobre esse assunto. Ele entrou em Londres, que é sua cidade natal. E durante um ano, eles não tiveram tantos contatos, e ao Brasil, e à Londres. E um ano depois, ele os contato para dizer que realmente ele adorou o que eles fizeram. Ele queria absolutamente os ver e produzir. Ele é venu ao Brasil, à Vidigal, na sua favela. E de lá, ele produz e realizou o primeiro clip que eles fizeram, que se chama Pensando em você. Eu penso a você. E, de fato, eu compreendi que foi seu primeiro concert na Europa. Foi seu primeiro show na Europa. Ele ouviu que foi seu primeiro show na Europa. Hoje? Sim. 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 A nossa turnê sim. 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 É o primeiro concerto na Europa e é o primeiro concerto na sua turnê. Ah, sim! Ok! Obrigado! Como é que... O que é que eles fizeram? Eles fizeram o primeiro turnê de Europa. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Ele esqueceu do micro. Ele esqueceu do micro. Ele esqueceu do micro. O que é que eles fizeram a jogar na Europa? O que é que eles fizeram a jogar na Europa? O que é que eles fizeram a jogar na Europa? Então, por que que vocês queriam tocar aqui na Europa? E como foi, tipo, aquela opção de jogar, de tocar na Europa? Como tudo se organizou? Bom, foi a partir da Bolabo Record. Eles estão responsáveis pela nossa turnê. Aqui foi o nosso primeiro show. Primeira viagem pra longe da nossa turnê. E tá sendo incrível, incrível. E foi uma coisa que decidimos juntos. É isso que queremos levar pra nossa vida. Então, a gente só tem que agradecer pelo dia de hoje e pelo pessoal todo aqui, que é incrível. A energia foi maravilhosa. Eu acho que tenho certeza que esse show vai ser inesquecível. Esse show foi incrível, incrível, incrível. Você tem que agradecer a todos pelo carinho e como nos receberam, porque realmente foi demais. E a gente que lhe agradeceu sinceramente. Foi incrível mesmo. Foi incrível. Foi incrível. Nós nos agradecemos. Porque nós todos passamos um bom momento. E então, para responder a sua pergunta, En fato, elas falaram ao seus produtores. Porque elas nunca quitaram o Brasil. E elas disseram que o Brasil é conhecido. E seria tempo de ver outra coisa. Nos produtores é europeus. Então, seria l'occasion para nós de vir na Europa. E é importante para elas de abrir a tournée com uma data como essa. Porque é realmente o tipo de ambiência que lhe corresponde. É o tipo de projeto que lhe corresponde e que elas gostam. E, depois, elas agradeceram todo o público e todo o staff do festival. Para o momento que elas passaram. É um momento que elas não não esqueceram. E elas adoram. E elas adoram. E elas adoram. E elas adoram. De nada. De nada. E a obrigada a elas também de nos ver em primeiro na Europa. De nada. Obrigada vocês. E continuem com o teatro. Vocês mudam muito bem na cena. E continuem com o teatro. Porque você dança maravilhosamente lá na cena. Muito obrigada. Você fala, Gê. Continuamos com o teatro. Muito obrigada. E vamos continuar sempre assim. Atuando. e cantando e conquistando o mundo com o nosso talento. O teatro também faz parte desse show todo, porque antes da gente cantar qualquer coisa, a gente teve que perder a timidez, porque a gente era muito tímida. E se não fosse o teatro, a gente não ia ter essa força que a gente tem no palco, que a gente tem hoje. Então, tudo faz parte, um pouquinho de cada. El te remercie. El vont continuer de la jouer comme ça. El vont continuer de jouer, de chanter, de conquérir o mundo, como eles l'ont dit. E eles ajoutaram que o teatro faz parte do que elas fazem. Isso les fez muito ajudadas, porque antes de montar na cena, ele precisava de passar a timidez, porque elas são muito tímidas. E o teatro, o teatro realmente a aportado essa abertura de espírito, essa abertura aos outros. E o teatro, finalmente, se lançar na cena, dançar, chanter, chamar as pessoas e chamar as amigas. Super. E, du coup, a dernière question, peut-être, quelles sont leurs datas, ensuite, après Outside? Quelles sont les datas prévues? Alors, quels sont as datas dos próximos shows? As datas? As datas? É, temos show aqui na França de novo, dia 3. É, eu não sei muito bem as datas certas, mas temos ainda mais cinco shows para serem realizados aqui na Europa. Cinco shows no Portugal, Suécia e Londres, né? Acho que espanha. Espanha também. Então, elas não conhecem as datas exactas, elas sabem que elas vêm à Paris no 3 setembro para uma data. E, senão, elas vão ir ao Portugal, em Espanya, em Londres e em Suíça para outros concertos. Voilà. Bom coragem a elas. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.